Olá, tudo bem? Você se sente confusa em relação ao caminho que você deve seguir? Você já se perguntou, mas o que me impede de ter clareza do que de fato eu quero para a minha vida? Bem, eu posso te dizer que podem existir três motivos da sua falta de clareza. O primeiro motivo é porque você sempre procurou corresponder com as expectativas das outras pessoas, por medo de ser criticada, de ser julgada ou até mesmo de não ser aceita ou amada pelas pessoas que você mais amava. O segundo motivo é porque você não se sentiu capaz de realizar algo ou que aquilo talvez não fosse para você. E o terceiro motivo é porque você não parou para pensar o que de fato você quer para a sua vida. Você simplesmente embarcou num novo relacionamento, você topou aquela nova proposta de emprego. Sem se perguntar, será que esse emprego vai me levar para onde eu quero estar daqui dois, cinco ou dez anos? Se esses motivos fizeram sentido para ti, deixe seu comentário aqui embaixo ou compartilhe com seus amigos. Acesse o meu site e agenda uma sessão comigo. Eu quero te ver no meu próximo vídeo. Tchau. Tchau.